Pessoal, vamos mudar um pouco de assunto, quer dizer, vamos variar, porque olha só a variedade de produtos Aurora tem pra todos os momentos do seu dia. Você quer mais qualidade no almoço, no jantar ou no churrasco, aí tudo, né? Porque a Aurora faz, faz, faz. Você sabia que a Aurora faz a linguiça toscana mais amada do Brasil? Sim, senhora, mas também faz pizza, faz lasanha, faz os saborosos Auro Nuggets. Af, tá dando até vontade já, mas tem mais. A Aurora faz queijo mussarela, faz presunto, faz mortadela, faz salame, faz salsicha, faz os Auro Guetes. A Aurora faz, 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 faz tudo que a gente gosta e faz com muito cuidado, muito carinho. O carinho de uma cooperativa com mais de 100 mil famílias que valoriza a origem e a qualidade do que vai pra sua família aí na sua casa. A Aurora, a gente faz com gosto, tudo que você gosta. Você vai ver agora uma imagem que tomou as redes sociais do mundo inteirinho na última semana, sem exagero. E vai entender a força da frase, está no lugar certo, na hora certa. A cena do resgate que você vê neste vídeo aconteceu na semana passada na cidade de Alicante, na Espanha. As imagens mostram uma criança pendurada na varanda de um apartamento no segundo andar de um prédio, gritando por ajuda. Quando, de repente, o brasileiro Felipe Davi, ou David, não sei como é que fala, mas a gente vai conversar com ele daqui a pouco, eu vou perguntar. Felipe trabalhava no apartamento ao lado, viu a cena e não teve dúvida. Saiu pela janela, andou pela fachada do edifício pra salvar a criança. Em entrevista à imprensa espanhola, o brasileiro contou que inicialmente ouviu os gritos, mas achou que fosse uma briga. E quando olhou, viu a criança pendurada no parapeito da varanda, não teve outra alternativa, senão essa atitude heróica e que chamou a atenção de todo mundo. Está sendo chamado de herói. A gente vai falar com ele. O chamado é de vídeo. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo ótimo. Aí é boa tarde já, né? Aí já deve ser umas três da tarde. Três da hora da tarde. Três horas da tarde. E aí, como que está a vida depois desse feito? Bom, primeiramente agradecer o carinho de todo mundo, né? Quanto aqui, aí no Brasil. Depois, agora que a gente, a partir dos dias, a gente vai retomando a vida normal. Mas antes, estava bem difícil, porque foram dias angustiosos para mim, porque ainda tinha aquela imagem, os vizinhos gritando, imagem da criança ali, que sem dormir, sem comer direito. Mas, como eu disse, os dias vão passando e você vai ficando mais aliviado com a situação. O seu nome é Felipe Davi ou Felipe David? Perdão. Davi. 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 Então, na hora você foi, agiu sem pensar, num impulso heróico, mas depois teve um custo emocional, então, pelo que você está falando. Sim, sim. Claro, no momento que eu vejo ali, eu esqueço tudo, deixo tudo. Então, uma adrenalina tremenda. Você não sente, você não escuta. Você só vê aquele momento. E, claro, é muito perigoso. Eu não sabia como era a estrutura ali fora. E se eu pudesse chegar a essa criança, no momento, eu venho ali. Só três segundos, mas três segundos que você tem que pensar, agir muito rápido, porque o tempo que eu tinha, eu sabia que era pouco. Não vem na situação. Então, nesse caso, eu quando vi que ali já estava tranquilo, eu não tinha nenhum problema de chegar a essa criança, porque ali eu já sabia que eu ia chegar. Vejo que é seguro, então, não muito rápido, não muito devagar, porque eu não sabia o tempo que eu tinha. Se eu chegaria a tempo, imagina, não chega a tempo. Então, aquela criança poderia cair ali na frente de muita gente, porque ali é uma zona de barco. E essa hora, seis da tarde, começa a chegar gente, porque é verão aqui, está todo mundo de férias. Então, quando eu vejo que ali já está seguro, eu vou devagar, para a criança também não se assuste comigo, porque eu não sabia qual era a situação que ela estava ali, né? Se ela saiu de casa porque estava assustada, ou outra coisa é parecida. Não, mas quando eu chego, a criança está super tranquila, ela olha para mim, começa a rir, tudo, aquele já me alivia um pouco. Aí, depois eu vim entender que ela tinha um grau de autismo, aí eu já fiquei assim, nossa, que perigo, né? Porque ela não tinha noção do perigo que ela estava acontecendo aí, né? Bom, Felipe, você conseguiu, então, fazer uma análise, mesmo diante de toda aquela situação? Você olhou, consigo caminhar aqui para salvar a criança. Você já tinha passado algo parecido na sua vida? Bom, eu, como eu saí da Bahia, né, em 2015, eu saí do campo, então, desde pequeno, eu tenho que subir em árvore, fazer aquilo, eu e os meus irmãos. Então, eu tenho já esse costume de subir, então, com medo de altura, eu não tinha. O meu medo era esse mesmo, né? Se aquela parte não está preparada para uma pessoa de 80 quilos, está caminhando, né? Então, eu tinha que analisar, eu não tinha que pular, só que pular, porque aí era uma loucura da minha parte. Então, eu tive que, em três segundos, analisar toda a situação, eu não sabia o tempo que eu tinha. Bom, Felipe, antes de mais nada, a gente precisa parabenizar você pela tua coragem, cara, porque não é para qualquer um fazer o que você fez. E essas imagens são impressionantes, circularam o mundo inteiro. E, assim, eu acho que tem um simbolismo muito forte essa sua atitude, principalmente no país onde você está agora, né? A gente recebe aqui notícias, e a gente dá notícias, já há algum tempo, de casos de racismo acontecendo na Espanha, principalmente no futebol, jogadores brasileiros que são homens negros tendo que passar por isso. E você é um brasileiro, um homem negro, simplesmente salvando uma criança da morte. É um negócio muito forte isso, você não acha? Bom, sim, claro. Os nove anos que eu tenho aqui, graças a Deus, eu nunca passei por algo assim, similar, né? Um átomo de racismo, sabe? Sempre tem aquela pessoa que é mais ignorante, mais egoísta, mas, graças a Deus, eu nunca passei. É muito caro, tem a cor da pele da pessoa, né? Julga, as pessoas acham que aquilo ali torna ela diferente de outras pessoas, né? Mas, acho que a mentalidade da pessoa tem que estar forte em ignorar isso, deixar de lado, tentar seguir a vida normal, porque, claro, se a pessoa ficar muito preocupada com isso, ela vai acabar trabalhando emocionalmente, e vai deixar de cumprir seus objetivos. Felipe, você disse que teve um custo emocional, como a Rebem colocou. Que você ficou pensando naquela cena, revivendo aquele momento. Mas você recebeu parabéns também, né? Das pessoas, imagino eu, né? Porque você merece muito os parabéns. Sim, sim, bastante gente. Pessoas que eu nunca imaginaria que chegaria até a mim, né? Pessoas que eu não conheço, não sei de onde. E, como eu disse, como recebi carinho da parte daqui da Espanha também, do prefeito, vamos dizer assim, né? Não sei como vocês... Como é que seria aí no Brasil. Mas do prefeito da cidade, vão fazer uma homenagem pra mim, em setembro, veio a polícia, pessoas da Confloração Civil, bombeiro. Então, até ali foi um gesto muito legal da parte deles aqui. Ô, Felipe, e a gente... Eu dei a notícia que é o segundo andar, mas é um segundo andar alto, né? É um segundo andar que aqui no Brasil seria o quê? Não, na verdade, é um terceiro. Porque tem o... Isso, é... O solo de abaixo, o primeiro e o segundo. Então, não é o segundo, assim, contando de cima, de baixo pra cima. Ô, Felipe, e no momento em que você faz essa sua manobra, podemos chamar assim de manobra, né? Porque é uma tentativa ali que você fez de tentar salvar o máximo, o mais rápido possível. Quando você olha pra baixo, não tem ninguém... A gente viu agora na imagem umas duas ou três pessoas, e esta pessoa que você está filmando. Mas me passa pela cabeça, ninguém, sei lá, correu pra tentar pegar um colchão ou algo do tipo, ou pra tentar ajudar de alguma forma? Você olhava pra baixo e via o quê? Bom, no momento que eu escuto o grito, foram 30 segundos, ou menos, os vizinhos começaram a gritar. Então, eu suponho que nesse segundo foi que eles viram a criança ali. Eu não sei se é que ele já estava ali antes de ele ver, ou foi no momento que eles saíram, porque a criança viu, essa parte eu não sei como foi. Mas essa parte aí é onde começa a rua, onde você vê a esquina ali. E muito atrás começa a zona de restaurante... Ah, que pena. ...de pegar o colchão e fazer alguma coisa ali pra tentar evitar, com lençol, com alguma coisa, né, que seria uma ideia mais provável, porque eu acho que não daria tempo dos lombeiros e a polícia chegar a tempo. Então, fiz sorte, né, de eu estar ali naquele momento, na hora exata, a partir das seis da tarde, é onde eu já estou me preparando pra ir embora pra minha casa. Você reparar no vídeo que eu estou sem camisa, eu não dava pra tempo de pôr a camisa, de correr o telefone, de pegar a chave do apartamento. E foi nesse momento que eu tomei a decisão de ir sem pensar e tentar resgatar a vida da criança, né. Ô, Filipe, quando você pegou a criança e colocou ela de volta pra dentro do apartamento, os pais apareceram naquele momento ou só depois? Bom, quando eu coloco a criança pra dentro, o pai aparece correndo, né, e olha pra mim e se assusta com aquela situação, porque até então a criança já estava dentro de casa e eu estava ali pendurado na janela. Então, ele se assusta, tipo, perguntando o que você está fazendo aqui. No princípio, eles falavam francês e eu não teve uma comunicação, assim. Eu só falei de um gesto, a criança que torçaria, e eles logo entenderam, né, porque já sabiam que a criança tinha um carinho especial, uma atenção especial. Ele falou logo a criança que tinha antismo e tal. Então, eu desci, eu estava com muita adrenalina, muita angústia naquele momento. Eu desci, fiquei ali recebendo a atenção dos vizinhos que estavam embaixo. Ah, então, num primeiro momento, os pais não entenderam a situação e se espantaram com a sua presença dentro da varanda. Exato. Exatamente. Exatamente. Porque já estavam dentro. É. Porque a criança já estava dentro. Então, ele apareceu e olhou pra mim como que, o que você está fazendo aqui? Isso. Aí, eu expliquei, ele viu que tinha uma cadeira ali na porta, na janela de uma cadeira, e supostamente foi onde a criança subiu. Aí, analisou ali e já me pediu obrigado, obrigado. E eu saí pela porta e fiquei embaixo. E você falou com os pais depois? Não. Não tive nenhum contato. Algo estranho. e fiquei feliz que a família está de férias e eles estão juntos e não levam esse susto pra casa. É verdade, porque eu me coloco na situação de um pai e de uma mãe. Se você tem, se você vê que a pessoa salvou, eu corro depois, pelo amor de Deus, muito obrigada. Enfim, pra dar um abraço mesmo, um agradecimento. Mas por que será que eles não falaram contigo até agora, Felipe? Eu acho, eu acho que eles se sentiram ocupados com a família. Eu acho que logo depois, eu não sei ainda, porque eu não sei se eles continuaram o apartamento ou se eles voltaram pro pai de origem deles, mas eu acho que é mais que eles se sentiram ocupados pelo que poderia ter acontecido. Vai saber, né? A gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas. Quem que tá aí querendo chamar a sua atenção, que eu tô vendo que você tá aí angustiado? É meu filho. Meu filho tá aqui. Tá brincando? Dê atenção ao seu filho, Felipe. Dê atenção ao seu filho. Muito obrigada, viu, por conversar conosco. E manda um beijo pro seu pequeno. Obrigada e parabéns, Felipe. Tchau. Tchau. Se bem percebeu, né? Não, mas eu já tava percebendo antes que alguém passou atrás. Aí ele já deu uma... Bateu o olhinho, assim. Não passa aqui. Aí um barulho e ele fazendo sinal. Quem tem criança em casa sabe como é que é, né, Paulo Matias? Também percebeu. Não, peraí. Fofo, é. Na verdade, eu queria ver o filhinho dele, mas eu cheguei a ser muita exposição, poupei ele desse pedido meu. Tô da razão. Não, não, não. Não, não. Então, não. Não, não. Obrigado.